E olha, três integrantes de uma quadrilha foram presos na tentativa de roubo a um banco em Campinas, no interior de São Paulo. Esse grupo fez um buraco na parede de uma casa vizinha para invadir a agência. Breno Beretta tem os detalhes. Os bandidos invadiram a agência bancária por essa casa aqui que fica na rua Barreto Leme, no Cambuí. Eles entraram por esse portão, arrombaram o portão, foram lá para o fundo. E a gente tem imagens do buraco que eles fizeram na parede do Banco do Brasil, que fica na Avenida Norte Sul. Como que eles subiram para lá? Foram pelo telhado, invadiram o telhado dessa casa ao lado, que também está para alugar, está vazia. E daí por cima eles quebraram a parede e foram até o banco, a agência na Avenida Norte Sul, a agência do Banco do Brasil, o Abney Dias, vai mostrar a agência que foi invadida por cinco criminosos. Foi essa agência aqui na Avenida Norte Sul, uma das mais movimentadas de Campinas, cinco criminosos invadiram. Primeiro a agência e depois a área do cofre. Na área do cofre, eles estavam tentando arrombar o cofre. Não conseguiram. Por que eles não conseguiram? A empresa de segurança informou a polícia que cinco indivíduos estavam lá dentro. Quando a polícia chegou, dois deles conseguiram fugir, um em cada veículo que os criminosos estavam utilizando, e a polícia está atrás desses bandidos e também dos veículos. Três deles conseguiram sair da agência, mas foram presos aqui nas remediações, na Avenida Norte Sul e ao lado no Cambuí também. Três maiores de idade. O que eles confessaram para os policiais? Que sabiam que lá no cofre tinha uma quantia entre 800 mil e 3 milhões de reais. Agora a polícia quer saber como que eles tinham essas informações. Quem teria passado as informações privilegiadas? E um detalhe importante também, um desses três criminosos já teria trabalhado em uma empresa de monitoramento de segurança.